Atenção pais, viu gente? Teve início ontem o período de pré-matrícula para os alunos da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, viu gente? A matrícula ela é online. A Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente explicando um pouco melhor sobre esse processo. Para fazer a matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e realizar o preenchimento dos dados pela internet. O prazo encerra no dia 5 de janeiro de 2022. O cadastro serve para quem já é aluno da rede estadual de ensino e pretende manter a matrícula no próximo ano, como para quem ainda não é aluno, porém busca por uma vaga para o ano que vem. A abertura do período de pré-matrícula vale também para os estudantes que desejam realizar transferência entre escolas da rede estadual de ensino. Para possíveis dúvidas, o interessado poderá entrar em contato através do telefone 0800 647 0028. A Secretaria de Educação de Estado fez o lançamento oficial de forma online da pré-matrícula digital. E a secretária Cecília Mota convocou todos aqueles que precisam de uma vaga na rede estadual de ensino a não perderem a oportunidade. Vamos fazer uma rede, uma tarefa, um esforço para que a gente possa realmente fazer a pré-matrícula, a matrícula esse ano, para que a gente estadual possa se organizar e aí pensar em janeiro e veiro do ano que vem só nas questões pedagógicas da própria escola. Você pai, mãe, cuidador, você que é responsável por um jovem, por uma jovem, faça essa pré-matrícula o quanto antes possível para que a gente se organize. Um grande abraço, espero vocês na rede estadual de ensino, todos vocês em 2022. Muitas surpresas, muitas coisas boas para todos vocês, queridos alunos. Muitas surpresas, muitas coisas boas para todos vocês.